Você sabia que o som das vogais muda nas palavras dependendo se quem está pronunciando é um americano ou é um britânico? Então vem conferir as principais diferenças da pronúncia do inglês britânico para o americano. Bora! Fala protagonista! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez, muito prazer. Meu nome é Luciane e esse vídeo é o terceiro de uma série de vídeos que a gente fez e vamos fazer. Então se você ainda não é inscrito, já ativa a notificação porque só está começando essas diferenças do inglês britânico para o inglês americano. No primeiro vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição, a gente falou sobre as diferenças gerais. Pronúncia, ortografia, vocabulário, todas as variações para você conhecer, ter essa visão geral. E aí agora a gente está fazendo mais específico. No primeiro vídeo a gente falou da diferença dos sons T, R e D. E nesse aqui eu vou focar somente nas diferenças das vogais. Principalmente da vogal I, A, O e U, que são as que mais variam. E é justamente elas que quando você ouve uma pessoa falando, você já sabe se ela é de algum lugar dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Então eu vou fazer assim, primeiro eu vou te explicar como que é a diferença e aí vou mostrar palavras na tela para você conseguir entender. Bora lá? Bom, vamos começar com o I. A vogal I. Se você pegar o alfabeto em inglês, a gente fala I. E lá na Inglaterra, inclusive tem uma banda que veio de lá, que usa essa palavra, a banda direção. Uma direção em inglês, como é que é? One direction. One direction. Inglês britânico tem som de I, mas no inglês americano tem som de I. Aí ficaria direction, não direction. O mesmo acontece com organization, organization, e assim vai. Já a letra A também tem variação. Essa aqui é a que mais dá para perceber. Quando eu estive em Londres, lá em 2013, que foi a primeira vez, e eu nunca tinha saído do Brasil, só ficava estudando, né, na escolinha de inglês, ali, aqueles sons. Nossa, eu lembro que eu seguia as pessoas na rua só para ouvir eles falarem river, can't. Ou ainda eles falavam, é, como é que era? Can't, river, water. Era tudo com A, A, A. Ai, eu acho que é um bonitinho. Inclusive, se você quiser conferir o inglês britânico na prática, ver mesmo eles falando que nem eu tive essa experiência de conversar com pessoas e ouvir esse sotaque. Não sei se você sabe, mas nós temos aí, o meu sócio aqui na Raze, ele mora lá em Londres. E a gente tem o costume de visitá-lo, de fazer esse intercâmbio cultural. Em 2019, a gente fez o primeiro grupo. E se você está assistindo esse vídeo em 2022, dá tempo de você embarcar na próxima turma. Mas se você estiver assistindo esse vídeo do futuro, quem sabe a gente já vai ter feito aí um monte de intercâmbio. Se você quiser saber mais sobre o intercâmbio da Raze, ano que vem, em agosto de 2023, pra Londres, vou deixar um link aqui na descrição, que é um link de interesse. Pra você se cadastrar aí e a gente vai começar a trocar figurinhas. Quem sabe você conhece a pronúncia britânica ali, ó, dos próprios britânicos. Ouviam, ca, tch. Que essa é a diferença justamente do A, tá? Eles falam com a parte da frente e da boca, então, can't, bath, bath. E já os americanos, eles têm um som mais do E, então, bath, can't, é um som mais pro E, tá bom? Dá uma olhada e uns exemplos. O som do O também muda. No inglês americano, ele é um pouquinho mais longo, tá bom? Por exemplo, a palavra cachorro. No inglês americano é dog, dog. Já no inglês britânico é dog, dog. Bem pá, pá, pá. Bem seco, tá bom? Então, essa é a diferença do som do O. Americano, mais longuinho. E britânico, um pouco mais seco. Sem fazer esse som de ditongo, né? De alongar o O. E o som do U? O som do U também muda. No inglês britânico, ele tem o som do DG, né? Como se fosse o U. Então, por exemplo, a palavra estúpido, né? Em inglês britânico é stu. Stu. Stupid. Stupid. During. During. Tá vendo esse tch? Tch? Já no inglês americano é stupid. During. Não tem esse DG, não tem esse som do U aí. Então, agora que você entendeu as principais diferenças do I, do A, do O ou do O, né? Aqui também temos, né? Essa diferença aqui no Brasil. O, O e do U. Agora, vou colocar aí um monte de ceninhas de filmes pra você entender. E as palavras na tela pra você conseguir ir pegando bem. Bora lá fazer esse review. DG. DG. It is my duty. Volunteer duty. Best class. Class. Organization. Organization. Bath. Bath. Laugh. Laugh. Ask. Ask. Dog. Dog. Uma coisa bem interessante de falar é que lá na Inglaterra também, dependendo da região, varia. Inclusive, esse som bem aberto, né? Do uh, uh, uh. Eles falam muito que é mais posh. Que é mais chique, né? Então, eles tentam fazer isso lá antigamente, né? Nos séculos 19, 18. Pra dar essa entonação aí de poder, tá bom? E até hoje, lá na Inglaterra, eles costumam falar assim, o inglês da rainha, né? Eles falam que a rainha tem o inglês diferenciado, tem uma pronúncia bem carregada, que mesmo os mais jovens lá, você conversar, você vai ver que eles não fazem tanta entonação. Principalmente pela globalização, né? De tá aí ouvindo músicas também, aqui da América, eles acabam fechando um pouco mais a boca, não fica... É mais pessoas mais velhas mesmo e quando quer dar essa entonação, essa característica mais forte. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, aprendido bastante, que é o mais importante. E olha, tem dois sites que eu recomendo muito se você tiver na dúvida de como pronunciar. O primeiro é o Cambridge, que foi que a gente usou aí nesse pupurri mostrando pra você aqui no final dos sons, das variações. Então lá você consegue saber se a palavra é britânica ou americana e pra você saber se ela realmente tem diferença, será que tem diferença ou não tem? Aquelas letrinhas estranhas que parecem até um outro idioma entre dois conchavos assim, se tiver igualzinho, é que a pronúncia é igual. Se tiver diferente, é que a pronúncia é diferente, aí você ouve e tenta pegar. E o site do Youglash também, que é o YouTube das pronúncias. É maravilhoso, eu adoro ele, porque você pode ir também colocando e ele te dá a palavra aplicado em vários vídeos do YouTube. Tanto inglês britânico, inglês americano, inglês australiano, né? Porque não só existe britânico e americano no mundo. Então é bem legal o Youglash. Cheio de dicas pra você, pra você ficar ligado na sua pronúncia. E a melhor forma de você praticar é vivenciando. Quem sabe você não vai lá com a gente pra Londres o ano que vem. Ou então venha participar dos fóruns de conversação. Porque a gente tenta trazer também pessoas sempre de outros países, né? Não só Inglaterra e Estados Unidos, mas fazer esse intercâmbio cultural. Então os fóruns são gratuitos semanalmente. O link vai estar também aqui na descrição. E não perca que agora a gente vai começar a especificar mais as diferenças de ortografia. Como que eu escrevo no inglês americano e no inglês britânico? Quais são as principais diferenças ortográficas? Então já se inscreve e ativa a notificação pra não perder o próximo vídeo dessa série. Bye, bye! Tchau, tchau, tchau!